A Praça Tiradentes, que fica na região central de Teoflotone, foi palco para um grande evento cultural no Nordeste Mineiro. Um cenário perfeito para a exposição da cultura, da tradição e da história do Vale do Mucuri. E como tem história aí, né? Fortuny Pesso e Vitor Cui acompanharam a edição anual do Mucuri Arte. E, claro, trouxeram a reportagem pra gente aqui, ó. Pode balançar. Cultura, tradição e arte tomam as ruas de Teoflotone. São grupos que vieram de sete cidades do Vale do Mucuri. Os quilombolas cantam a liberdade. Os ceresteiros, a saudade. Os de folia, a tradição. Da comunidade de Pedra do Chifre, zona rural de Itaipé, Juscelio trouxe a folia. Tradição que resiste gerações em meio à tecnologia. Meu avô mexeu muitos anos, aí como ele faleceu, meu tio pegou, deu continuidade um tempo, aí ele adoeceu também. Aí eu peguei com o neto e estou até hoje, né? Há 15 anos já nós estamos mexendo aí. Gilmara e o grupo Quilombola viajaram seis horas de Bertópolis até o Aflotone. A primeira apresentação na cidade despertou o público que vibrou com a apresentação. Passar para as nossas futuras gerações é um prazer, é uma alegria, porque para os nossos antepassados era reviver o sofrimento, né? Era um momento de estar distraindo do sofrimento. Já nós não. É estar mostrando uma alegria, a festividade e a cultura. Mesmo que relembramos os nossos antepassados com tristeza, mas o momento é de alegria. Com tanta diversidade de ritmos, sons, roupas coloridas e muita dança, as crianças decidiram participar do batuque como puderam. A Demir decidiu registrar tudo no celular. As imagens e sons foram enviados à filha no Triângulo Mineiro, onde participa de grupos culturais. Estou registrando aqui, inclusive mandando para a minha menina, que a minha menina também gosta, porque ela toca, né? Então, quem gosta da música, isso é bonito demais. Há seis anos o Mucuri Arte é realizado uma vez por ano em uma cidade do território do Mucuri. É um resgate à cultura, à arte, às tradições, aquilo que faz a cultura do povo, do território. O Mucuri Arte teve exposição de artesanato em várias modalidades, com negócios para alavancar a economia popular solidária. Organizador do evento, JR, diz que ele preserva e amplia a cultura, tradições e história do povo do Nordeste Mineiro. É um projeto cultural que trabalha a cultura popular na rua, como agora vocês podem ver, né? O Congado está ali, os grupos de cultura popular. E essa sexta edição está acontecendo aqui em Teoflotone. Mas não quer dizer que o ano que vem terá de novo, né? O ano que vem pode ter outra cidade que os prefeitos, que as prefeituras têm interesse. Porque não dá para fazer um evento grande desse sem prefeituras. Para a Secretária Municipal de Cultura em Teoflotone, o Mucuri Arte promove o maior encontro de tendências culturais da região Nordeste Mineira. Eu acho que isso é um primor. O Mucuri Arte está aqui dizendo a que veio. Reunir tantos grupos de cultura popular do Vale do Mucuri. Eu, particularmente, nunca tinha visto, entendeu? Aqui na Praça Tiradentes, tantos grupos de folia de reis, de quilombos, de seresta. É, tantas culturas envolvidas, integradas e se expressando. Olha que coisa maravilhosa que está isso aqui. Uma efervescência. Aí sim, hein? Viva a cultura! Eu gosto do folclore, eu gosto. A família do meu pai era ligada no Congado. Já viu, Lamoninha? Bom demais, menino.